Bom, o cenário é o seguinte, basicamente a peça é a cabeça da Sarah. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir que o espetáculo era muito mais interessante se o espectador estivesse perto do ator, porque era muito difícil, esse texto é muito difícil se você tenta entender com a cabeça, se você começa a querer racionalizar, ah, bom, acontece isso, porque acontece aquilo outro, aquilo outro, você dança dentro do espetáculo, porque o espetáculo, embora pareça ser extremamente cerebral, e ele é cerebral num certo sentido, ele não tem esse raciocínio lógico que a gente normalmente tem, essa cabeça um pouco ocidental da gente, A mais B, ou 1 mais 2, ou 3, essa coisa linear, ele não é um texto linear, ele é um texto fragmentado. Então, para mim, eu achei muito interessante, em vez de colocar o espectador assistindo aquilo tudo de longe, como se fosse um filme, ele estivesse dentro, ele estivesse dentro e ele pudesse realmente participar da fragmentação do mundo de Sarah, ele pudesse conhecer um pouco essa dificuldade da Sarah de ordenar o seu próprio mundo, que está num caos, a Sarah está num caos, então, a Sarah está num caos e a Sarah também, é interessante a Sarah se tornar um caos. Aqui é a cabeça da Sarah e, ao mesmo tempo, são todos os espaços, e, na realidade, basicamente, são cinco espaços que a Sarah fala. Eu armei esses cinco espaços como se fosse uma cruz e, no meio, eu situei o Salão da Duquesa. O Salão da Duquesa, ao mesmo tempo, é uma passagem intermediária entre todos os outros espaços. É como se fosse um salão comum. Inclusive, ela fala no texto que são ladrilhos pretos e brancos. É um pouco também a passagem entre o mundo branco da Sarah e o mundo negro da Sarah, entre a Rainha Vitória e entre a África. Quer dizer, a Sarah são vários continentes contidos dentro de um ambiente só. Então, eu procurei, exatamente, traçar o espaço numa forma de cruz que, exatamente, representa também a passagem da vida para a morte e a passagem da morte para a vida. Quer dizer, a Sarah, ela se colocou numa divisão tão grande que ela está vivendo essa passagem entre a vida e a morte. O Salão da Duquesa